O mês de hoje, eu quero expressar o mês também de uma forma destrutiva. A nossa medida que a opinião da papia dizia o nível e a qualidade, por que eu tenho que guardar a eleição vinda. Lamentablemente, eu não estou reparado com isso aqui, não tem caso. É uma forma de enfrentar a casa de gente. E eu também vou colocar o panfleto de uma forma de cobardia para que eu tenha ouvido o número de gente na direita de uma forma de explicação do quadro com o outro, de forma de filtrar ou infiltrar a vida de gente personal. Nós estamos condenando isso aqui, para que nós estamos visando isso aqui, não estamos contribuindo com nada positivo. Agora, eu vou ter uma política, vou ter uma debate, vou ter uma lança, vou ter um ataque, eu quero ter um ataque, mas eu quero ter um nível de política e ter um nível de meta. Agora, eu vou ter 30 cas de gente. E eu vou buscar um diploma, um panfleto, que eu quero ter um quadro. E é a parte mais pior da renda com a condena de boa cabeça. E não um condena, não dois, não três, não quatro, mas cinco condenas. Para malversar isso, agora eu tenho oportunidade de ejercer um trabalho de uma forma que ainda que nós rendemos, mas ter um benefício, e o qual está em manejo, o resultado, para o qual está em recurso, com a fundação aqui para recobrar. Mas nós, nós amemos, que está em renda com outra intenção, que vai over na suministrar milhões de florins. Na Ruma, Aue, netamente, e pessoas aqui, está aí, está bom, para cada casa, de uma forma de esconder, está aí, para os stickers, e não tem stickers aqui, nós estamos a ver, com o enganho, não está a resultar, para sobre a forma, essa aqui tem forma, que não quer tapar na escuridade, para nós aqui não, para contradecer essa aqui, e para ser a UEM, está a condenar, tem essa forma, com o trabalho over na raça, e tipo de coisa aqui, para chuchar no âmbito de renda direita, o trabalho over na busca mora, que está na tilda, certo, e não tem nada de saber, com o que é verdade.